Receita de bolo de laranja, leva aveia na massa, super molhadinho, fofinho e gostoso. Bora lá? Então, pessoal, a gente vai começar aí quebrando dois ovos, tá? Tô usando dois ovos grandes e tô colocando cinco colheres de sopa de açúcar. Se você quiser trocar o açúcar por algum outro tipo de adoçante, pode. E uma colher cheia de margarina ou manteiga. Misturo bem, venho com uma xícara de aveia em flocos. Misturo bem e vou colocar também uma xícara de farinha de trigo. A minha xícara tem 240 ml. 50 ml de suco de laranja, tá? Só o suco da laranja puro mesmo. E acrescento o restante do trigo. Vou mexer até ficar uma massa bem homogênea dessa forma, pessoal. Uma colher de sopa, né, ou uma tampinha de fermento em pó. E tá pronta a nossa massa. Olha como ela fica bonita. Vou passar pra uma forma que eu untei com margarina e açúcar, gente. Se vocês nunca fizeram assim com açúcar, façam. Porque o açúcar derrete e cria uma casquinha super gostosa no bolo, tá? Façam aí, depois vocês me contam. Vou espalhar aí bem a massa e levar pra assar, gente. Forno 180 graus, fica aí por uns 30 minutos mais ou menos. Depende do forno. E olha só que bolo lindo. Pra ficar mais gostoso, eu tô furando ele todinho aí com o paletinho de dente. E vou colocar mais 50 ml de suco de laranja. Olha só, gente. O bolo vai absorver esse suco e fica bem gostoso. Com aquele gostinho bem concentrado de laranja. Uma delícia. Me diz aí o que vocês acharam dessa receitinha. E se você gostou, curte e compartilha com alguém. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau.